Oficiais Oficiais Este menino é caprichoso em Nordestina Eu sabia que ensina onde eu ia morar Em Araíbe, toquei com o chofé do jipe Me disse que pra Sergipe, você pode se militar Esse maluco me largou em pé Outro capítulo a grupo, me pediu pra demorar Mas a gente no estado parece de um cachorro E a gente me mudou pra lá Uma cigana revelou que a minha sorte ia ficar Naquele norte eu não queria acreditar Juntei os tracos com o velho marieiro Viajei no seu carreiro que caiu no cigarro Voltei no carro e fui passear pelo mar De barro, de barro, de barro, de barro, de economizar Eu era um trono, também fiz me citar o outro Um mais bem fez o olho, ele só faltou falar Juntei a prole, me atinei no São Francisco E tretei raio polis, correnteio de coisa má Me darropei com um artista e gravora Mas no dia me mora, cada um dia me mora Vem em pancima, o que vem beleza lenta E sem marco, sem tema, que poema vem pra mar E não tem tida, nem do canto e se me cinta Quero ver quem é que tira, mas a canto e se lugar E não tem tida, nem do canto e se me cinta Quero ver quem é que tira, mas a canto e se lugar E quem sai daqui hoje, não conhece o canto e o canto e o canto A casa da nossa música, a nova estima brasileira Dizendo a verdade que eu cheguei nessa cidade A primeira autoridade resolveu escorraçar Com a pragueira, remontar a mantiqueira Até chegar com o meu filho, o São Francisco me lembra Me distrair nos braços de um aquele soço Diz, vem cá, fala moço, você não me afogar Perder os filhos e o Fernando de Noronha E voltar morta de vergonha pro sertão de Pichadá Vem cá, me medo, depois de tudo doendo Me engraçar com algum sargento, todo sonho sem achar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, põe a alavanca Quero ver quem é que nunca mais é que se lugar Não tem que arranca, vem cá, põe a alavanca Quero ver quem é que arranca mais aqui nesse lugar Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto